Fala aí galera, o canal do Personal Maurício começa mais um vídeo. Galera, hoje eu vou estar falando a respeito de cafeína, pra que que serve, quais são as diferenças, como utilizar. Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Vamos lá então galera, pra começar, a cafeína, ela é um estimulante, ela vai te ajudar a aumentar a sua energia, teu pump, tua disposição, principalmente aquele sistema de alerta, então você sente mais disposição, às vezes você tá meio sonolento, então te deixa na homeostase, que é aquele equilíbrio, realmente te ajuda, não só durante o seu treinamento, mas durante o seu dia inteiro. Galera, tem diferença entre cafeína e café, tá? Então, às vezes a pessoa toma ali, sei lá, 200mg de café e 200mg de cafeína e pensa que é a mesma quantidade. Não, tem pouquíssima cafeína no café, tá? Então é bem baixa a quantidade de cafeína. Você teria que tomar, por exemplo, até 400mg de cafeína, você teria que tomar um monte de café durante o seu dia. Então tem essa diferença. Quando você compra um termogênico, um pré-treino ou a cafeína pura, então é completamente diferente quando você utiliza o café. E existem alguns tipos de cafeína, então, por exemplo, tem o citrato de cafeína, tem cafeína anidra, então o citrato de cafeína tem uma absorção um pouco mais rápida. Então, às vezes, em pré-treino, por exemplo, você encontra o citrato de cafeína por ter aquela absorção mais rápida para já te ajudar na hora que você precisa. E tem a cafeína anidra, que ela vai sendo dividida, ela vai sendo absorvida, vai soltando no seu corpo aos poucos. Então, geralmente, termogênico tem essa cafeína anidra para ela durar mais tempo durante o dia. Por exemplo, a cafeína que eu estou utilizando é essa daqui, da Farmaforma, cafeína pura. E ela tem a cafeína anidra, 420mg, que é o máximo que a Anvisa permite por dose, tá? Então, é uma quantidade bem alta. E tem a anidra. E eu gosto muito dela por isso. Então, o legal dessa cafeína é essa questão que vai sendo liberada aos poucos. Então, às vezes, você utiliza uma cafeína que tem essa absorção mais rápida, e ela te dá pump, te dá energia, você fica bem alerta, mas passa duas horas ali, três horas, te dá aquela sonolência, você perde completamente energia. E, às vezes, você utilizou de manhã, depois atrapalha todo o seu dia. E o legal dessa cafeína aqui é exatamente por isso, por ter a cafeína anidra, que ela vai sendo liberada durante o dia, e te ajuda, te dá disposição no dia inteiro. Então, eu gosto bastante dela, tanto para treinar, quanto para utilizar, às vezes, num dia que está meio cansado aí durante o dia. E o interessante da cafeína pura aqui da Farmaforma, é que ela tem, por exemplo, 60 cápsulas, mas tem a opção de você comprar 120 cápsulas também. E em uma cápsula vai ter essas 420 miligramas, então dura bastante. Por exemplo, essa daqui vai durar por dois meses, se eu utilizar todos os dias. E como eu não utilizo todos os dias, às vezes, dura por três, quatro meses. Então, vale bastante a pena. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, galera, eu vou deixar no primeiro link da descrição, o site oficial da Farmaforma, direto lá na cafeína, aí vocês podem comprar. Eu vou deixar as opções com 60 cápsulas e com 120 cápsulas para vocês também. E tem até um cupom de desconto que dá 10% de desconto em qualquer compra que você faça no site. E lembrando, galera, não ultrapasse mais de uma cápsula, tá? Porque uma cápsula tem essa dosagem que é 420 miligramas, que já é uma dosagem alta, tá? Então, mais do que isso, você pode sentir alguma coisa. E se você tem algum problema de coração, se você tem hipertensão, também não utilize. Nem essa cafeína ou qualquer outra cafeína que tenha algum estimulante, algum pré-treino ali, porque vai atrapalhar. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda, compartilhar com seus amigos, comenta aí embaixo se você está utilizando a cafeína, se você está gostando, beleza? Então é isso aí, valeu, até a próxima, fui!